A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Olá amigos do Educar para Crescer, mais uma vez juntos nesta edição e hoje muito bem acompanhada de novo pela Sheila Falé, nossa companheira aqui da bancada da apresentação e hoje com uma convidada muito especial que realiza também um trabalho muito especial. Nós falamos de Sônia Hoffmann, ela está aqui conosco e também desempenha atualmente um trabalho muito sério e muito importante frente às atividades do CERJ, que é a questão da acessibilidade e da inclusão. Sônia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Cris, boa tarde Sheila, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente participando pela primeira vez neste programa, mas em outras oportunidades e em outros programas. Mas é um prazer compartilhar com todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom Sônia, a gente sabe que você é uma lutadora, uma articuladora desses ideais da acessibilidade, da inclusão, que você já vem fazendo esse trabalho tão necessário há bastante tempo. E hoje a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre qual é o seu plano, quais são as ações que já estão em desenvolvimento, em planejamento, junto ao movimento espírita. Porque realmente essa questão da acessibilidade e da inclusão é uma temática urgente. Exatamente, exatamente. Mesmo a proposta de Cristo tendo sido totalmente inclusiva, mas gradativamente nós viemos passando pelas questões do progresso. E de uns anos para cá vem se intensificando todas essas questões de falar sobre a inclusão e de envolver o movimento espírita, uma vez que o Espiritismo é para todos. Então, se o Espiritismo é para todos, a proposta do Cristo é para todos, a proposta também trazida por Allan Kardec é para todos, então vamos envolver o todos. E como é que a gente envolve todos, Sônia? Como é que a gente começa nessa caminhada? Facilitando o que precisa ser feito? Mudando as nossas atitudes, especialmente, muito mais do que mudando atitudes arquitetônicas, mas mudando a nossa atitude como ser humano para com o outro. Olhando empaticamente para a diferença do outro e percebendo que pela diferença todos nós crescemos, mas que na diferença existem necessidades. Algumas pessoas têm algumas peculiaridades que precisam ser atendidas, acolhidas, então nós precisamos olhar para este outro e perceber que muitas vezes é uma questão de uma deficiência sensorial, ou uma deficiência intelectual, ou uma deficiência motora ou auditiva, ou mesmo a questão da obesidade, o idoso, a criança. Há tantas questões que nós podemos olhar e fazer essas modificações da internalização, da nossa mudança da ética, da moral. Pode ser, Sônia, que você acha que pode ser também proveniente de um pouco de medo, que as pessoas não sabem se relacionar a essa diferença? Às vezes a gente não sabe como se portar com a pessoa que é diferente, né? Acredito que não seja nem pela má vontade, nem pela perversidade, mas sim pelo desconhecimento, pelo receio, o receio de não fazer corretamente. Muitas vezes este receio bloqueia um pouco as pessoas. Mas hoje nós já temos tantas informações circulantes e tantas possibilidades de interação, não é? E em algum momento talvez até não haja tanto problema em fazer algo que não seja tão correto assim, mas pelo menos aquela tentativa honesta, sincera, de acertar. Nós estamos aqui na inclusão. Inclusão é um processo com o partícipe, onde todos participam. Então, se todos podem participar, não é? E se é algo que vai lado a lado, então o que um não sabe, é como diz lá no livro dos Espíritos, o que um não sabe, sabe o outro. E é assim que nós crescemos. Então, às vezes a pessoa não sabe como fazer, não sabe o que fazer. Mas a pessoa que está ali solicitando alguma ajuda, pode ser que saiba. E se não souberem, as duas podem construir um conhecimento, não é? Isso é um processo também de humildade, não é? Porque todos nós somos deficientes em alguma coisa, não é? Em algo, todos nós estamos em processo de aprendizagem, somos todos irmãos. Então, é o que você falou. Temos a boa vontade de nos relacionarmos, porque sempre vai existir diferença, não é? É, e tem uma frase muito interessante, que é até de uma pessoa que não é conhecida, mas que diz algo que é muito profundo, que a nossa maior deficiência pode ser a nossa atitude para com o outro. Exatamente. Exatamente. A qualidade da nossa atitude para com o outro pode ser a maior deficiência. Verdade. É, Sônia, pelo que você está nos falando, quer dizer, a gente entende aí como uma palavra-chave a questão da predisposição. A boa vontade de você ter esse olhar em relação ao outro, esse olhar de acolhimento, inclusive, não é? E aí, pela dica que você nos deu, e a gente está abrindo aqui agora o livro dos Espíritos, no capítulo 9, quando os Espíritos nos falam sobre a lei da igualdade, no item 804, Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aí os Espíritos, colaboradores da codificação, respondem, Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio, daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros. o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falo outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Eu vou repetir essa frase. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se torna, que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então nós vemos nessa ciranda, não só da vida, quanto na ciranda dos mundos, a perfeição divina. A perfeição divina dando a cada filho de Deus, a cada indivíduo, um papel útil a desempenhar. Comenta para a gente, Sônia, por favor. Interessante, interessante, que tira muito daquela questão da prova ou da expiação, mas sim da oportunidade de crescimento conjunto. Esse esclarecimento que os amigos espirituais nos trazem, porque muitas pessoas ficam muito preocupadas. O que será que eu fiz em outra encarnação para estar passando por essa ou aquela situação? Mas muitas vezes está justamente aí a resposta. Nós temos e precisamos desenvolver habilidades e talvez seja essa a melhor condição de desenvolver habilidades. E muitas vezes precisamos compartilhar essas habilidades. O que um não faz, fala o outro. É assim que todos nós somos úteis e é assim que todos nós nos enriquecemos. E isso é importante. Então, tira um pouquinho. Vamos parar de pensar nas gavetinhas ou nas gavetinhas da expiação ou da prova, mas vamos pensar que é uma oportunidade de crescimento coletivo, plural, de todos nós. Fantástico, porque serve para todos nós como aprendizado. Todos nós somos seres de possibilidades, não é? Exato. Sempre crescendo. E aquilo que hoje nos falta, a gente vai trabalhar essas deficiências em todos os ramos da personalidade, ou da conduta, do sentimento, e seremos seres melhores amanhã. Ou nas próximas reencarnações, ou no futuro. Ou ainda hoje, não é? Ou ainda hoje. Agora que não pode, né? O tempo urge. O tempo urge. O tempo urge, né? Na acomodação. Agora, Sônia, é interessante que quando você nos fala dos irmãos com necessidades especiais, na verdade, a nossa linguagem é muito pobre, porque quando se aprofundarmos esse nosso olhar, esses nossos irmãos com essas necessidades especiais, na verdade, são irmãos com potencialidades e habilidades especiais também, né? E não é raro que muitas pessoas que apresentem uma falha sensorial ou motora tenham também altas habilidades. Sim. Nós conhecemos várias pessoas que, para além da sua deficiência visual, ou da sua surdeza, ou da sua paraplegia, apresentam altas habilidades, a antiga superdotação. Então, não é algo assim que tem de estar justamente reduzida à capacidade da inteligência, não é? A capacidade de obrar. Afinal de contas, é vastíssimo o campo do trabalho. E trabalho, como diz o Livro dos Espíritos, é tudo aquilo que é útil. Exato. Quem não tem alguma coisa útil para fazer? Exatamente. Todos nós temos. Quem nos acompanha pelas redes sociais aqui, né? Quer dizer, os irmãos que podem nos acompanhar pelo Facebook, pelo site da rádio, estão vendo que a Sônia, a nossa querida convidada de hoje, ela tem a deficiência da visão, né? Eu sou cega, 100% cega. A Sônia não tem... Quer dizer, é por isso que eu falo que a linguagem nos trai, porque o que menos a Sônia é, é cega. É verdade. Então, é isso, né, Soninha? Porque quando você traz, biologicamente, essa dificuldade da cegueira, certamente, e eu gostaria que você apontasse isso para a gente, quais foram as habilidades que a cegueira te facultou a ter? Porque é o desenvolvimento de outras sensibilidades, né? Ah, me ajudou muito nas questões morais, de ser mais prudente, de ser mais tolerante, de ser mais humilde, de muitas questões morais, mas também de muitas questões interativas, não é? De desenvolver habilidades, de muitas vezes desenvolver um pouco mais da minha memória, as questões auditivas, o meu tato, inclusive, não é? Porque eu fiquei cega nessa encarnação aos 15 anos de idade, embora eu já tivesse recebido, durante a minha infância, a informação de que, na adolescência, eu iria começar uma prova bastante acentuada. E após isso, eu fiz toda a minha vida acadêmica e profissional, não é? Não parei, por quê? Porque eu sabia e tenho consciência que é preciso, é preciso construir, e eu quero me constituir como uma pessoa e como um ser melhor. E todos nós temos essa consciência, não é, Cris? Sim. Todos nós queremos ser uma pessoa melhor. E é para isso que nós estamos aqui encarnados, não é? Não é para sofrer, a encarnação não é para sofrer, a encarnação é para evoluir. Eu acho, inclusive, isso, Sônia, que você nos coloca, realmente é uma visão necessária, e se faz mais do que necessário agora, no descortinar de novos tempos, nessa aurora dos novos tempos, dos novos tempos, inclusive preditos pela codificação, mudarmos um pouco esse nosso enfoque em relação ao porquê da vida. Porque nós não viemos para sofrer, muito pelo contrário, nosso destino é a felicidade, não é? É todo filho de Deus nasce com essa vocação para ser feliz. E é essa a nossa meta a ser alcançada. Não existe mais, a partir do momento que houve a codificação espírita, não existe mais campo e nem espaço para esse entendimento distorcido de que nós estamos aqui para sofrermos, que Deus é um Deus punitivo. E isso já foi, de uma certa forma, derrubado, não só por Moisés, como depois, quando Jesus vem, através do advento da Boa Nova, nos explicando o verdadeiro papel do nosso pai, que é Deus, né? Aquele Deus amoroso, aquele Deus que acolhe e que nos oferta irrestritas possibilidades, né? E, Sônia, você falando disso nos deixou tão felizes, que é exatamente isso, é uma mensagem que chega para os amigos ouvintes, dessa busca da felicidade, da paz. O que você poderia dizer para as mães, né, para esses jovens que possuem todo tipo de deficiência, qualquer tipo de, não todo, né, mas qualquer tipo de deficiência? Que acreditem que haja, que isso, porque sempre existem possibilidades, sempre existem viabilidades, sempre existe uma via alternativa do crescimento, do desenvolvimento e algo sempre pode existir. Todos nós somos aprendizes da vida. Então, por que o desespero? O desespero bloqueia, o medo bloqueia, não é? Então, nós precisamos encontrar justamente as possibilidades que existem no outro, porque é no outro que nós crescemos. É neste laço com o outro que nós vamos todos crescendo e vamos nos enriquecendo. Então, quando surge aquele bebê, aquela criança, não é? Aquele familiar, aquela pessoa idosa que vem apresentando alguma dificuldade, muitas vezes as pessoas ficam paralisadas e cristalizadas. Ao contrário, aquele é o momento que a vida está nos convidando para desenvolver outras habilidades, desenvolver uma outra forma de como nos relacionar, interagir. Como nós podemos fazer isso? Nos enriquece, nos faz crescer e crescer muito. Não é uma apologia. Que bom, estou sofrendo. Não, não é isso. Mas é saber, bom, essa dificuldade, essa adversidade surge na minha vida. Por quê? Para quê? O que é que ele traz? Quando nós começamos a mudar a nossa postura, a nossa atitude, de querer entender o que é que está acontecendo ali, nós estamos começando uma modificação. E como a Cris vem falando, nós vivemos nesse tempo, nesse tempo de transição. E inclusão é a palavra, é a atitude da nova era. Inclusão é incluir, é acolher, é aceitar o outro e aceitar muitas vezes nós mesmos. Porque muitas pessoas não aceitam, embora outras pessoas aceitem, ela não se auto aceita. Muitas vezes tem pessoas que se rebelam muito e dizem assim, ah, mas o sofrimento nos aproxima de Deus. Não, o que nos aproxima de Deus é saber administrar o sofrimento. Exatamente. Então algumas pessoas se revoltam, não precisa isso. Não precisa revoltar. É uma perda de tempo. A palavra resiliência, né, Sônia, é uma palavra muito utilizada nos tempos modernos, mas talvez pouco compreendida, né? O sermos resilientes, que é na verdade a capacidade de superarmos as dificuldades, né? É. Apesar das conjunções, apesar do que está ao nosso redor, é sermos positivos e caminharmos sempre avante. E eu me lembrava que eu estou com o Livro dos Espíritos e estou tendo essa possibilidade de cola aqui. É uma excelente cola. Todo mundo passa de ano com o Livro dos Espíritos. Mas o capítulo, o capítulo não, no capítulo das penas e gozos futuros, a gente vai ter na questão 1012, uma frase fantástica, que eu acho que meio que complementa tudo isso que Sheilinha e Sônia estão colocando para a gente. Kardec pergunta o seguinte, Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos Espíritos, segundo seus merecimentos? E aí os Espíritos respondem. Já respondemos essa pergunta antes, né? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Porque tudo depende do nosso olhar. O que é sofrimento para mim, ainda, né? Pessoa recalcitrante, mediana, é para um Espírito superior oportunidade de avançar mais ainda. Então a questão da dificuldade, ela é realmente muito relativa. E aí os Espíritos continuam. E é essa frase que eu queria destacar. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Né, Sônia? Exatamente. E que bom quando nós encontramos naquilo tudo que está acontecendo a felicidade. Por que a desgraça? Por que ficar fomentando? Por que ficar dando vitamina, alimentando aquilo que não vai nos levar a nada? Ao contrário, vai, muitas vezes, não é? Nos tornar pessoas amargas, pessoas que se afastam, que se joiam. Revoltadas, né? Revoltadas. Muitas vezes não benquistas pelos outros, porque nós não gostamos de nós mesmos, não é? Isso é importante. Que a gente possa, assim, promover essa interação sadia, saudável. Como é bom, como é bom saber que eu me sinto bem, leve, né? E quando Jesus fala que o fardo é leve e o jugo é suave. E é. Isso não são apenas palavras. É uma verdade. É uma verdade muito verdadeira. Se podemos dizer assim, não é? Porque nós podemos transformar isso. A nossa intenção, a nossa vontade, o nosso comportamento, a nossa atitude é que vai mudar muitas coisas, não é, Cris? Isso aí. Cheilinha está ali no comando da nossa internet. Tem alguém já participando? Porque a gente vai estar se encaminhando já para o final do primeiro bloco. O Luiz da Ilha do Governador sempre manda um abraço. Quando é bom, é rápido. A gente falou no telefone hoje? Não, vamos lá. 3386-1400. Liguem para a gente, participem. Sônia Hoffman está aqui ao nosso lado. Vai ficar aí ainda durante a programação no segundo bloco. Mas tem alguém que o Luiz nos coloca. E a Isaura de Nilópolis. Eles mandam abraços, né? Sempre aqui fazendo os agradecimentos. E, Sônia, isso que você falou também nos traz um estado de paz. De confiança no Pai. Que nos afasta das depressões, né? Hoje em dia, estamos todos às voltas com as depressões, né? É. E essa confiança no Pai é que traz realmente esse estado de paz de espírito, né? De felicidade. É verdade. Essa confiança no Pai, essa confiança nos amigos espirituais que nos dão força, apoio, intuição, consolo. A doutrina espírita é altamente consoladora, orientadora, esclarecedora. E nós precisamos realmente acreditar. Não só falar que é, mas acreditar que seja, não é? É para isso que nós estudamos, é para isso que nós colocamos em prática. É para isso que nós estamos ali, muitas vezes, agindo e interagindo. E isso é muito saudável. Todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de me acordar e perceber, bom, eu ainda estou aqui, vamos continuar em frente, vamos continuar semeando enquanto é possível, não é? E até uma vez, eu sou uma grande leitora, que bom com essa possibilidade do computador e também do celular, pelos aplicativos, eu sou uma grande usuária do Facebook também, então as pessoas me encontram lá. Eu li bastante interessante um livro chamado Porco Espinho, onde um dos personagens dizia, nós temos vários buracos, mas ninguém constrói, ninguém planta uma árvore se não tiver um buraco. Perfeito. E muitas vezes nós precisamos ter uma diversidade, que é o buraco, para plantar uma árvore, e essa árvore florescer, frutificar, mas quantas vezes nós deixamos os buracos e não plantamos absolutamente nada. Nossa, é muito bonita, Sônia. Olha, a doutrina espírita, ela é consoladora, né? E sem sombra de dúvidas, ela é, em essência, inclusiva. Nós estamos caminhando para o final do nosso primeiro bloco, estamos com Sônia, que faz também um trabalho pioneiro, lá no nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, como coordenadora desse trabalho de acessibilidade e inclusão. Então nós vamos agora voltar no segundo bloco, debatendo um pouco mais sobre esse planejamento específico, viu, Sônia? Do que precisa ser implementado no movimento espírita, porque eu acho que a gente está, sem querer fazer nenhum tipo de trocadilho, mas já fazendo deficientes nas nossas ações, né? E nessa necessidade de inclusão dos nossos irmãos com necessidades especiais. Voltamos já já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. O Rio amanheceu cantando, ouvido a Rádio Rio de Janeiro. 1.400 AM, a emissora da Fraternidade. Olá, queridos ouvintes. Aqui é Valdir Cruz, eu sou psicólogo, sou escritor, e estou convidando a todos vocês para participarem do 16º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, que vai acontecer lá em Niterói, no dia 11 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. O endereço é na rua Itaguaí 173, pé pequeno, no Centro Educacional Niterói. Estaremos lá para participar do programa Café Literário com Henrique Fernandes. Reserve, na sua agenda, o dia 11 de novembro para este encontro. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333. 2589-8333. Olá, pessoal. Eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Terceira Nave Neste CD, estou cantando o Consolador Prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. São três adventos A caridade como expressão máxima do amor. O Livro dos Espíritos, numa canção inédita. Ele é o Livro dos Espíritos Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Vem aí a prova do Enem Experto, se prepare bem Cheque informações no cartão de inscrição Saber onde a sua prova evita um problemão Confira dados pessoais, é língua selecionada E se seus pedidos forão atendidos Prova do Enem, prova do Enem Ministério da Educação Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Bem amigos, nós estamos retornando com o Educar para Crescer Hoje recebendo a Sônia Hoffmann Ela é coordenadora do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro E desenvolve um importante trabalho lá no CERJ De inclusão e acessibilidade Nós estamos aguardando pela sua ligação Pela sua participação Pelo WhatsApp, podem escrever para a gente Pelo 984-86-7633 Vocês podem também acompanhar esse programa Pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro E que nós estamos a postos aqui Aguardando a sua participação E aqui durante o intervalo Nós fizemos já o levantamento de algumas participações Não é isso Sheila? Isso, o Luiz pergunta para você Sônia Um pai muito crítico pode fazer com que a criança se retraia Mas é possível que mesmo o mais tolerante dos pais Crie um filho medroso Se os pais fogem das situações sociais Ou se preocupam demais com o que os vizinhos pensam Não, com o que os vizinhos pensam É isso mesmo A mensagem para a criança é que o mundo é cheio de perigos e humilhações Como é que a gente fala para os pais? Como é que eles têm que gerenciar essa questão com os filhos? Às vezes é o receio, né? Os pais têm muito mais receio do que a própria criança Então às vezes a gente precisa também pensar Em que medida aquela criança não está vindo com aquela dificuldade Para que os próprios pais possam começar a olhar para eles próprios Eles mesmos começarem a vencer as suas dificuldades Talvez a criança não tenha E quando a Cris antes utilizou que nós estamos bastante deficientizados Estamos deficientizados sim Muitas vezes aqueles pais A criança tem uma deficiência Mas eles por não saberem agir Ou por receio, ou por medo Ou por receio de serem julgados Muitas vezes Imagina os vizinhos ou os familiares vão dizer que aquela família está cobrando muito daquela criança Porque faz com que ela também interaja como ser, como pessoa Então deficientiza Às vezes crianças cegas Crianças com deficiência intelectual Que poderiam estar fazendo mais e mais atividades Mas alguns pais não querem Porque têm o receio de serem julgados Mas aí tem que fazer uma avaliação O que vale mais? A opinião do outro ou a felicidade do seu filho? Exatamente Temos mais uma participação aqui Eduardo Fernandes do Meia Boa tarde meninas Como as casas espíritas podem receber orientações e informações Sobre o processo de inclusão Para seus frequentadores e trabalhadores? Abraços carinhosos Sucesso para o programa Que a gente ia perguntar para você É isso, Sônia Desenvolve aí para a gente Muitas vezes Essas casas abesas ao Conselho Espírita Podem acessar o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro E solicitarem as suas assessorias Mas também é importantíssimo Que este tema das inclusões e das acessibilidades E hoje nós já falamos no plural Porque são vários os caminhos Que também começam a desenvolver Dentro das casas espíritas Mais palestras Mais atividades Inclusivas e includentes Que também se fale mais Porque ao longo de toda a codificação Nós temos vários e diversos pontos Que falam sobre essa inclusão E sobre essa acessibilidade Que nem sempre são estudadas na íntegra Então precisa ser falado Precisa ser pensado Precisa ser refletido cada vez mais Nas palestras Nos seminários Nos estudos Nas atitudes Abrir-se um pouco mais Fazer releituras dos nossos comportamentos E o CEG No momento que abraçou essa causa A partir de 2016 Que nós já viemos trabalhando no CEG E o Rio de Janeiro É um estado pioneiro no Brasil Na área da inclusão e acessibilidade Dentro do movimento espírita E agora já lançamos sementes Lá para a Federativa do Rio Grande do Sul Para Tocantins Aliás, nós estamos viajando novamente Para Tocantins amanhã Mas outros A própria FEB já vem agora A partir de todo esse trabalho Das participações Na Comissão Regional Sul Já vem se abrindo para isso tudo Mas é necessário É muito importante Que a Casa Espírita Comece a se abrir A partir de estudos De palestras De interações afetivas Ativas E verdadeiramente efetivas É muito importante, Sônia Porque nós precisamos entender Que a instituição espírita Ela além de ser um espaço físico Ela é um espaço também Imaterial e emocional Então, nesse sentido Então, nesse sentido Os nossos irmãos Colaboradores das instituições espíritas Trabalhadores Voluntários Precisam, no abraçar dessa causa Serem orientados, inclusive Ou serem instigados E sensibilizados De forma filosófica antes Porque, eu não sei se eu estou errada, Sônia Mas as mudanças físicas E práticas Elas são fáceis de serem implementadas A partir do momento Que eu, filosoficamente Moralmente E eticamente Mudo o meu olhar É isso Então, eu acho que o nosso primeiro grande passo E talvez a grande muralha Que se tem à nossa frente E isso, pra mim, é instigante Porque eu adoro escalar muralhas Eu acho Exatamente Isso nos aguça A vontade de trabalhar com mais afinco É exatamente termos Como você está colocando Essa iniciativa de ruptura De alguns pensamentos distorcidos E uma semeadura Nesse processo filosófico Exato Essa nossa mudança De muitas vezes Ler aquela questão E ir mais fundo Ir mais fundo, não é? Muitas vezes Ler o que não está escrito Mas está subtenido nas palavras Não é? Claro que Quando os nossos amigos espirituais Falam de um espiritismo para todos Começar a pensar Quem são esses todos? Mas nós reduzimos esses todos Vamos ampliar Quem é que tem que ampliar? Eles? Não Nós Através do que? Das nossas posturas Das nossas atitudes Das nossas mudanças Eu começo A construir rampas E espontaneamente Eu começo A tornar as coisas mais acessíveis A partir do momento Que eu começo A internalizar Que existe a diferença E que uma diferença Existe e que amanhã ou depois Também vai existir comigo Então eu No momento que eu começo A entender isso Eu vou ter um olhar sensível Eu vou ter uma ação sensível Porque eu Mudando A minha forma de perceber Eu vou então entender Puxa Aqui poderia ter uma rampa Em lugar de tantas escadas Vai ser bom para uma pessoa Com cadeira de rodas Vai ser bom para uma pessoa Cega Mas vai ser bom também Para uma gestante Para uma pessoa idosa Para uma criança Para uma pessoa obesa Obesa Com dificuldade de mobilidade Exatamente Então para todos Nós temos de sair Daquele modelo Das coisas prontas Não, eu vou fazer Essa rampa Só para o usuário Da cadeia de rodas Não Que aquela rampa Dentro do desenho universal Que é da autonomia Do conforto E da segurança Sirva para todos Mas isto eu faço Quando eu Filosoficamente Moralmente Vou me modificando É cuidar do outro Tudo que a gente possa fazer Para poder ajudar o próximo O que é que você está falando Tem o idoso também Tem a pessoa que fez uma cirurgia Que está com dificuldade de andar Às vezes a gente vê degraus altos demais A gente vê as pessoas com dificuldade Subir uma escada Muitas das pessoas Às vezes tem problema no joelho Tem problema de artrite Toda sorte de problemas E nós estamos chegando lá também Não é? Nós também É, nós também estamos Quantas vezes a gente não acorda bem Então quando a gente vai no outro Com carinho Com amor A gente faz com que o acesso Seja mais fácil E também não temos vergonha De pedir ajuda Não é, Sônia? É O irmão também Que às vezes ele pode ficar com vergonha De ir um centro Achando que não vai ser acolhido Então o que falar também Para os irmãos Que estão passando por essas dificuldades Às vezes é a vergonha Mas a vergonha pode estar Servido de máscara Para um orgulho Não é? É verdade Nós temos que pensar Que às vezes A vergonha não é tão vergonha assim Ela é uma máscara Ou é uma bengalinha Para nós não Não ficarmos admitindo Que nós somos orgulhosos É verdade Temos que abandonar as nossas muletas As nossas muletas Sônia, eu me lembro Por falar em abandonar muletas Eu estou me lembrando nesse momento aqui De um querido amigo Que já partiu para a pátria espiritual E ele era um entusiasta dessa causa O Mileco Mileco, ele presidiu por muitos anos A Spleb Eu queria que você nos falasse um pouquinho, Sônia Para as pessoas que têm a dificuldade visual Qual é o trabalho que a Spleb realiza E como esses nossos irmãos Podem recorrer aos livros Para início de um aprendizado De um estudo sistematizado Doutrinariamente falando A Spleb dá esse tipo de suporte Sim, sim A Spleb, a Sociedade para o Livro Espírito A Braille Que fica aqui no Rio de Janeiro Na Vila Isabel Na rua Tomaz Coelho, número 51 Não é? Que precisa de voluntários Está precisando muito de voluntários De colaborações Não só financeiras Mas também de voluntários Como é que as pessoas se habilitam Para o trabalho lá, Sônia? É, é só se apresentar lá Fala para a gente de novo o endereço É, rua Tomaz Coelho, número 51 Sociedade para o Livro Espírita Braille Muito bom Então a Sociedade para o Livro Espírita Braille Spleb Ele oferece cursos de Braille Oferece outros cursos Oferece também o livro Braille E distribui gratuitamente Para todo o país E também para o estrangeiro De uma forma gratuita Então quem quiser estudar Espiritismo Pode ter acesso aos livros Toda a codificação Em Braille Sim, tem Toda a codificação Inclusive a revista Espírita Está totalmente gravada Que maravilha Nós já temos gravada É sonora E nós estamos assim Ampliando cada vez mais E como algumas pessoas Não conseguem ler o Braille Em função de uma questão tátil Por ter um diabetes Que muitas vezes altera A sua questão tátil Mas pode adquirir Em áudio Em áudio E nós também já temos esses recursos Nos computadores O material digitalizado Então o livro acessível Isso é bastante importante E isso nós também pensamos Não pela Spleb Mas nós pensamos também Em relação ao surdo Porque infelizmente Nós não temos ainda A codificação Disponibilizada em Libras Certo? E isso nós precisamos pensar Mas para pensar Nessa questão de disponibilizar A codificação em Libras Nós precisamos antes Fazer um processo Que já está em curso No Brasil E que nós também Estamos interagindo Com todo este processo Que é a construção De um sinalário Que é a aplicação Da Libras Para algumas palavras específicas Que ainda não existem Que ainda não tem um sinal Então tem que ser construído Esse sinal E tem que ser validado Nós vamos ter agora Dia 8 e 9 O quarto encontro Nacional de surdos Espíritas Que vai acontecer Este ano Vai acontecer Em Belo Horizonte Ótimo Cada ano Acontece em um determinado lugar Do país Justamente para disseminar Tudo isso Não é? Mas antes Deixa eu fazer aqui Um convite Dia 2 de dezembro Nós vamos ter O segundo encontro Estadual de inclusão E acessibilidades Onde justamente o tema Será o bem-vindo ao lar O bem-vindo ao lar É como é a chegada De um bebê Que surge com uma deficiência Com uma intercorrência Que constrói Todo o seu desenvolvimento motor O seu desenvolvimento infantil E as relações familiares Nós vamos ter oficinas Na área da cegueira Da deficiência visual Na área da surdez Na área do autismo Enfim Nós vamos ter uma série De outras atividades E todas essas atividades A serem realizadas no CERG No CERG Exato No dia 2 No dia 2 Encontro estadual Né, Sônia? Encontro estadual De inclusão E acessibilidades Usamos sempre Acessibilidades No plural Porque nós entendemos Que acessibilidade Não é mais Uma questão singular Ela perpassa Por vários caminhos Perpassa pela tecnologia Pela educação Pela saúde Perpassa por tantas coisas Que já é plural Vamos deixar aqui Bacana, né Sheila? Olha, nós vamos deixar aqui Aproveitando Né, essa Essa divulgação Que a Sônia está fazendo O e-mail Da área de educação Do CERG Porque Essa Digamos assim Esse gerenciamento Todo que a Sônia nos faz Lá no CERG De inclusão E acessibilidade Está ali Sob o guarda-chuva Da diretoria De educação Então nós temos Um e-mail De contato E para quem quiser Conversar Sobre assuntos mais Detalhados Específicos De acessibilidades E inclusão Podem procurar A nossa irmã Sônia Lá no CERG Bastando encaminhar Um e-mail Para a área Responsável Do serviço Que é Educação Sem o C cedilha E sem o tio Educacão No caso Arroba CERG .org .br E a Sônia Conectada Duplamente Vai estar sempre Apostas para responder Né Sônia Ou por esse e-mail Ou pelo Face Ou pelo WhatsApp Estarei sempre disponível As pessoas te acham No Facebook Como Sônia Sônia Hoffman E o seu Dois Fs e dois N Exato Eu tenho mania de grandeza H-O-2-F-S-M-A-N-N A Sônia está com um pezinho Lá na Europa Também Olha Nós temos participação aqui O Vander de Niterói Está mandando um abraço Para você Viu Sônia Obrigada Está dizendo que vai ser Um exemplo Para todos nós É mesmo Ana Paula Também De bom sucesso Dizendo que te conhece Mandando um abraço Para Ana Paula Marlene De Nelópolis Também Sim E outros participantes Aqui Mandando um abraço E agradecendo aqui Pelo programa É Esse tema Realmente é um tema Empolgante Né Sônia E de uma certa forma Nos convida A sairmos daquela Posição ingênua Que temos Quando vocês falavam Sheila e Sônia Sobre as crianças Com dificuldades E o receio Que os pais apresentam Que essas crianças Fiquem de uma certa forma Expostas Isso nada mais Talvez Do que uma posição Ingênua nossa De entendermos Que Deus É Em primeiro lugar Pai Exatamente Então Eu tenho até Uma amiga Muito querida Juscema de Sarroriz Que nos fala Sempre Eu sempre me lembro Dela falando Quando a criança Chega Ela já chega Com a malinha Debaixo do braço Exato Então ela já chega Com todas as Versatilidades Todas as potencialidades Bagagem A bagagem necessária Para ela encarar Aquela encarnação Né Sônia E este tema É tão interessante Cris Que ele pode ser abordado Nas mais diversas áreas Nós podemos abordar Inclusão e acessibilidade Na área da bendignidade Na área Lá do atendimento espiritual Nos estudos do espiritismo Lá no SAPS Na área da família Da evangelização Da juventude Na área da comunicação Fizemos um trabalho Inclusive na semana passada Na área da comunicação Quer dizer Este tema Inclusão e acessibilidade Entra em tudo Ele é transversal Sônia Sim Nós trabalhamos Justamente Essa é a filosofia Da assessoria Nós trabalharmos Transversalmente Nós não entendemos Que haja um espaço restrito Nós precisamos Trabalhar em conjunto Para servir Em conjunto Aliás Porque uma pessoa Com deficiência Ou uma pessoa Com diferenças Não vive somente No seu mundo Ela vive e convive Em um mundo total Interage Interage Completamente Exatamente E quantos e quantos Espíritos desencarnam E ainda na espiritualidade Ainda se consideram Com algum tipo De restrição E aquilo na mediunidade Muitas vezes Precisa ser Retomado E este é um assunto Muito interessante Inclusive nós tivemos Um fórum A semana A semana passada O ano passado Sobre mediunidade Inclusão e Acessibilidade Onde uma médium Né Numa médium Surda Ela Na hora No momento Do trabalho Mediúnico Ela fala Normalmente Maravilha Porque ela se liberta Da clausura Que é o corpo Carnal Exatamente Pelo desdobramento Pela emancipação Então E quantos cegos Quantos de nós Trabalhando mediunicamente Nós temos a oportunidade De enxergar Eu sempre digo Olha Coisa boa Quando eu vou Para o trabalho mediúnico Às vezes Estou enxergando Opa Então né Vamos enxergar Um pouquinho Naquele momento Na hora do sono Na hora do sonho Não é Nós não precisamos Restringir Nós não precisamos Pensar que a outra Pessoa está sofrendo Eu Dei aula Há muito tempo Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Na Faculdade De Educação Física Então Em uma disciplina Eu uma vez Eu propus Para os alunos Que nós fôssemos Jogar Vôlei sentado Que é um Um desporto Paraolímpico Sim E daí Os meus alunos Disseram Mas professora Mas como é que nós vamos jogar Nós vamos rebaixar a rede Usar todas as possibilidades Ah mas isso é muito triste Eu disse Será? Vocês não querem experimentar? Eles foram experimentar no início Realmente foi triste Porque era um silêncio Mas daqui a pouco Eles começaram a se divertir E no final Eles disseram Professora Os deficientes Também se divertem Grande achado Mas claro que se divertem Pode ser muito alegre Muito feliz Isso tudo Por que não? Ia se colocar no lugar do outro Exato Bacana a experiência Sônia muito bom Olha a gente está Olha está acabando de novo Minha amiga Passa rápido demais Passa rápido A gente agradece Muito a presença da Sônia Lembra aos nossos irmãos Interessados por essa temática Ou por famílias Que passam por essa realidade Da deficiência Da dificuldade De acessibilidade Que busquem auxílio Que nós estamos no Sérgio De braços abertos Sônia Para recebê-los Para tirarmos dúvidas Podermos orientar Dentro das nossas limitações Mas que nós temos agora Um serviço Liderado pela Sônia Hoffman Para tentar melhorar Um pouco mais Essa realidade Clarificar E colocar a inclusão Realmente como uma palavra Palavra de ordem Na nova era Então Sônia A gente agradece muito Muito mesmo A sua participação Eu quero ver se a Sheila Tem alguma coisa aí Alguma posição final Para a gente A Ládia A Ládia do Couto Vale Nossa queridíssima amiga Parabéns pelo programa Agradeço a Sônia Hoffman Como editora da revista Cultura Espírita do ICB Semana que vem A gente vai sortear revistas Ah tá bom Tá combinando A gente não deu tempo De programar para hoje Mas semana que vem A Ládia deixou as revistas Essa gentil oferta Obrigada viu Ládia E no dia 2 Nós estaremos lançando O nosso livro Inclusão e Acessibilidade Espiritismo para Todos E certamente Nós vamos também Passar um volume Para vocês também Sortear e lancer livro Que maravilha Olha E diante assim De tantas novas oportunidades Que descortinam Se descortinam Porque a gente já havia falado isso No primeiro bloco Os novos tempos se pronunciam Né Sônia? Estamos que estar Temos que estar alinhados a ele Eu vou fazer aqui Uma leitura de um parágrafo Vamos deixar com São Luís O nosso recado final de hoje Muito bom Muito bom né Parte quarta Do livro dos espíritos Também dentro daquele capítulo Das penas e gozos futuros Olha o que São Luís nos escreve Todos vós Homens de fé E de boa vontade Trabalhai portanto Com ânimo e zelo Na grande obra da regeneração Que colhereis pelo cêntuplo O grão que houver dissemeado Ai Dos que fecham os olhos à luz Preparam para si mesmos Longos séculos de trevas e decepções Ai Dos que fazem dos bens deste mundo A fonte De todas as suas alegrias Terão que sofrer privações Muito mais numerosas Do que os gozos De que desfrutaram Ai Sobretudo dos egoístas Não acharão Quem os ajude A carregar O fardo De suas misérias E exatamente Nessa contramão Da postura individualista Da postura egoísta Que nós parabenizamos A nossa irmã Sônia Hoffman Que com muito afinco Trabalha para a mudança Dessa realidade Muito obrigada Querida amiga Muito obrigada Por sua presença Pelos ensinamentos Que você nos trouxe Obrigada pelo convite Obrigada pela participação E pela possibilidade De interagir com todos vocês Estar aqui novamente Nessa rádio Estar interagindo E aproveitando um pouco Dessa reencarnação Até a próxima semana Caros amigos Em mais um Educar para Crescer A rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux E convidados Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte